Viu, gente? O ator Tiago Rodrigues falou pela primeira vez depois de ser espancado por cinco homens, tá? E o que antes era tratado como um assalto, agora se transformou em um verdadeiro mistério para a polícia, tá? Oi? Mistério? É a pergunta que não quer calhar. O que será que aconteceu? É o PG agora! O ator prestou depoimento na delegacia e não afirmou ter sido vítima de roubo, porque ele não lembra. Eita! O ator chegou à delegacia com a cabeça enfaixada e usando boné. Durante cerca de duas horas, Tiago Rodrigues falou aos investigadores do que se lembra da noite de sábado, quando deixou uma festa na Gávea, na zona sul do Rio, e só acordou no domingo. Devido ao tipo de lesão que foi, eu lembro de muito pouco. Então, agora é aguardar mesmo as investigações. O artista, de 42 anos, foi encontrado com ferimentos na cabeça e desacordado no chão de uma praça por uma comerciante. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança da região, que podem indicar o que aconteceu. Em depoimento, Tiago não soube dizer ao certo se foi vítima de uma tentativa de assalto. Olha, pode ter sido lesão corporal, pode ter sido muita coisa. Porque, na verdade, quando foi dito cinco pessoas, cinco assaltantes, foi dito, na verdade, a sensação de ter apanhado de cinco pessoas. Então, as conversas vão andando e isso vai virando uma verdade e eu não tenho comando, não consigo comandar o que as pessoas dizem e deixam de dizer. A polícia trabalha com três linhas de investigação. Assalto seguido de espancamento, o envolvimento dele em uma discussão e também a possibilidade de o ator ter caído sozinho e se machucado. Com mais de 20 anos de carreira, Tiago Rodrigues mora atualmente em Portugal e está de férias no Brasil. Eu estou um pouco machucado, mas recuperar para voltar a fazer meu trabalho, que eu estou mais de gosto. Espero que a polícia consiga esclarecer aí todas as dúvidas, porque essa história está muito misteriosa, né? O que será que aconteceu? Obrigado. 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 Obrigado.